Oi, pessoal! Chegamos com a segunda parte da entrevista da maestrina Caterine Araújo. Se você não assistiu a primeira parte, ela vai estar aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá para a segunda parte? Você chegou a reger em São Paulo também, né? Conta para a gente como é que foi essa experiência em outro estado. Olha, foi fantástico. Eu passei num concurso da Orquestra Experimental de Repertório, que era um concurso que tinha na época do maestro Carlos Moreno, e agora o maestro Jamil retornou com esse concurso. Mas é um concurso para jovens regentes. Então, eu fiz um ano, não passei, cheguei aí para a final, mas não entrei. E no segundo ano eu passei. Foi uma experiência fantástica, porque eu fui ver como era a estrutura de um lugar, que as coisas funcionavam, assim, funcionavam muito bem. Lá em São Paulo já está tudo muito bem consolidado. Então, eu levei um choque, assim, quando eu vi que, nossa, isso funciona assim. Então, eu fui vendo como é que era o mecanismo mesmo de fazer as coisas acontecerem. E lá eu estive por um ano, né? Nesse um ano eu tive experiências fantásticas. Eu pude reger a Orquestra Sinfônica de Santo André. A gente teve um movimento de mulheres regentes, que a Lígia Amadil estava organizando. Então, fui para lá, pude reger em João Pessoa também. E eu percebi que muitas coisas realmente acontecem com mais força em São Paulo. Então, esse vínculo com São Paulo, eu tentei ainda, depois que voltei para a Goiânia, manter. Porque, querendo ou não, se você está em São Paulo, você está mais visível, né? Participei também do Ateliê Contemporâneo, que é da Escola de Música de São Paulo, Municipal de Música. Fiquei ainda indo e voltando de Goiânia, depois que eu saí de lá, para fazer parte desse grupo. Consegui ainda ficar por mais um semestre, mas depois começou a apertar um pouco para ir e voltar. Mas foi uma experiência fantástica. Eu tive ótimas oportunidades. Eu aprendi muito com o Carlos Moreno. E essa coisa de ser regente persistente também, que é uma responsabilidade muito grande. Você acaba sendo ouvido do maestro, do lado de fora, do titular. Participei de bancas de entrada dos moscas da Experimental. Então, assim, foi fantástico. Uma experiência que mudou também. Como eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu estava bem focada ainda na parte acadêmica. E eu falei, não, agora esse ano eu vou voltar aqui para a performance, dedicar bastante. Então, foi uma experiência meio que foi divisor de águas mesmo. Mas, Caterine, você está inserida num ambiente que ainda é predominantemente masculino. Quais são os desafios que você, como mulher, encontra no meio da regência orquestral? Bom, realmente ele é um ambiente predominantemente masculino. E, às vezes, eu sinto, não só por ser mulher, mas também por ser jovem. Que, às vezes, eu sou um pouco desafiada. Ou eu escuto, né? Eu vejo que os músicos, às vezes, têm muito mais experiência tocando. E eles ficam falando, ó, essa mulher jovem quer falar alguma coisa aqui, né? Então, é um ambiente ainda desafiador. Porque você tem que, às vezes, provar muito mais do que um homem provaria ali, né? Então, essa questão de terem poucas mulheres nesse ambiente, às vezes, se dá também por isso. Que, às vezes, a mulher, ela está estudando e ela tem que provar que ela é capaz três vezes mais dela conseguir estar naquele ambiente. E, às vezes, as mulheres se intimidam. Eu fiquei muito feliz que, esse ano, o Festival de Curitiba teve várias mulheres no curso de regência. Que, quando eu fazia, eram três no máximo. Então, esse ano mudou, né? Algo está acontecendo que as mulheres estão acordando e indo para esse ambiente. O que é ótimo. Confesso também que, quando eu rejo coro, eu sinto que é um ambiente mais confortável. Porque, também, é um ambiente que tem mais regentes mulheres. Então, eu sinto que não tem aquela... não te olho diferente. É isso. Eu, infelizmente, sinto na orquestra. Mas, a gente está tentando mudar isso, né? Uma coisa que eu também sinto falta é da presença de instrumentistas nas orquestras. Tem uma mulher à frente, mas é porque tem poucas mulheres naquele ambiente. Falta essa divisão melhor de homens e mulheres nas orquestras. Eu faço parte de um projeto que, todo ano, a gente faz uma apresentação no Dia da Mulher com uma orquestra totalmente feminina, totalmente de mulheres. E, esse ano, eu falei para as instrumentistas. Cadê vocês nas orquestras? Vocês estão, às vezes, em bandas ou estudando e não estão lá lutando por esse espaço que também é nosso, né? Então, talvez, a orquestra ainda seja assim, porque ainda é um ambiente que tem bastante homens, né? Se a gente for quantitar ali, vai ver que são muito mais homens no contexto geral. E no coro, não, né? No coro, por exemplo, que eu me sinto mais à vontade, é porque, também, é um... É um número, geralmente, bem dividido, né? De homens e mulheres. Mas, a gente tentando mudar isso aí, em breve, teremos mais mulheres nesse ambiente. Sim, tomara. Conta para a gente um pouco como é ser a maestrina do coro sinfônico de Goiânia. Como foi essa... Ah, estava... Isso foi antes de eu voltar para Goiânia. Eu já tinha recebido um convite, porque o meu chefe, ele é mais ou menos meu chefe eternamente, que eu sempre trabalhei com ele, que é o Eliseu Ferreira. E ele me convidou para fazer parte do coro. Eu fiquei, assim, bem receiosa no início, porque eu já havia sido cor-repetidora do coro, um tempo atrás. E eu não tinha mais tanto contato com o coro, né? Eu estava mais focada na orquestra. E trabalhar com cantor profissional é uma responsabilidade muito grande, né? Porque coro amador é super tranquilo, o pessoal está bem receptivo ali. Mas enquanto eu estive em São Paulo, uma coisa que eu não falei é que eu estava fazendo uma disciplina como aluna especial na USP. Eu fui aluna especial do doutorado e fiquei como regente assistente no coro da graduação. Fazia tempo que eu não estava regendo coro, né? A não ser essa experiência que eu tive lá na USP. E quando eu trabalhava com coro, era mais com coro infantil. Então essa experiência foi excelente, porque eu acabei voltando para um ambiente coral, que a regência é diferente. Então fui voltando para essa linguagem coral, que embora eu tenha feito parte de coral com quase toda a minha formação, reger é diferente. E eu já estava muito imersa à regência orquestral. Então acho que ter ficado esse período na USP me fez voltar um pouco para a regência coral. E aí casou direitinho, assim. Quando eu voltei, eu já voltei... Eu vim depois do Festival de Campos, que eu tinha feito o curso. Já fiz uma semana de ensaio com orquestra, regi a orquestra, que também é a orquestra vinculada ao coro, né? E na outra semana eu já comecei a trabalhar no coro. Foi bem desafiador, né? Como eu falei, regente... Você ser regente de coro, com coro profissional, é ainda mais desafiador. Mas eu acredito que nós estamos crescendo juntos, né? O coro, ele passou por muitas modificações de regentes, né? Ele completou 20 anos em outubro do ano passado. E até então eles não tinham feito nenhuma turnê nacional que nós fizemos. Então nós estamos crescendo juntos, né? Eu estou aprendendo a cada dia mais e estou gostando do ambiente. Eu estou já, assim, quase me direcionando para a coral novamente, né? Ou seja, lá nos 10 anos que eu estava planejando a regência coral, estou voltando para o foco. Poxa, que legal, que legal. Parabéns. Queria que você desse um conselho para os estudantes, de geral. Bom, o meu conselho é respeite o seu tempo. Estou fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. E volto a falar aqui, né? Embora eu tenha falado que eu comecei com piano tarde, não tem hora para você começar. Tem um momento certo. O meu conselho é esse. Às vezes a gente fica tão assim, nossa, mas fulano tem tantos anos, já conseguiu isso e isso. Ah, esse clano já está em tal lugar e eu ainda estou aqui. Então, assim, a ideia é continuar estudando, continuar se aperfeiçoando, porque tem espaço para todo mundo. Mas só vai chegar lá mesmo quem dedicou. Então, para as pessoas não ficarem se comparando tanto, que eu vejo isso muito. Ah, eu fiz isso e não tem lugar para tocar. Não, o seu momento vai chegar. Às vezes é você que tem que criar oportunidade, né, para aquilo. Se você não achou ninguém para tocar junto, faça um grupo e faça música de câmera, enfim. Não se comparar aos outros e ficar firme ali no estudo, que uma hora chega. Então, no final a gente faz um bate-bola. Ixi, tá. O que é? Bate-bola. São perguntas e respostas rápidas, assim. A gente faz uma pergunta e uma resposta rápida. Tá bom. Tá. Um esporte ou um hobby? Um hobby. Nossa, eu não sou boa nesse jogo. Tá. O esporte é um hobby. Um hobby. Dançar. Legal. O lugar preferido? Minha casa. Se você não fosse musicista, o que você gostaria de fazer? É, provavelmente, o vendedor. Muito importante saber vender algo. Uma música. A Segunda Sinfonia de Brahms. Boa, muito boa. Catarina e Araújo, o que toca na sua playlist? Olha, hoje tá tocando bastante música de meditação, yoga, coisas para dormir e relaxar. Mas tem muito, tem MPB, tem, tem, nossa, tem muita coisa, tem de tudo, quase tudo. Tem sertanejo. Tem sertanejo. Tem sertanejo. Você mora no Goiás e não vai ouvir sertanejo? Tem sertanejo? Pois é. Eu tô aqui pra ver sertanejo na minha playlist, não. Mas eu sei todas. O problema é esse. É porque é sangue, né? Não nega, né? Não nego. Mas não ouço, mas é porque até falaram, nossa, tá tendo tanta live. Você assistiu, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, não assisti. Aí começa a tocar, eu sei cantar todas, mas não sei porquê. Eu sofro dessa maldição também. Você é isso aí. Caterine, pra finalizar, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes? Bom, eu estou no Instagram, que é maestrinacatarinaaraújo. Tô com um canal no YouTube que eu tô, assim, aos poucos tentando alimentá-lo. Que é Catarina Araújo também, Catarina Comprá. E tô no Facebook também, tem a página Catarina Araújo. Legal. Bom, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por você ter estado aqui conosco hoje. Foi uma honra, foi uma delícia de papo. Quem sabe uma próxima entrevista. Muito obrigada mesmo. Agradeço, agradeço o convite e desejo sucesso a vocês aí, no canal de vocês, na vida profissional também. E tamo junto, né? Valeu, obrigado, Catarina. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui pra gente, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho pras notificações. e de nos seguir também nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.